Fala galera, beleza? Estamos mais um vídeo no Jogo do Rosso E hoje estamos aqui na coméia antiga, né? Hoje nós vamos fazer uma exploração aqui diferente para vocês Então já deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá! Olha galera, eu estou aqui no meu roxo tomando um banho de meu roxo Agora vocês vão ver como que é embaixo do meu roxo Não tem nada Olha isso, fica umas bolas de meu roxo roxo nascendo, olha aí ó Muito legal, né? E o chão é roxo Então vamos lá Aqui, agora que a gente já viu, vamos para o próximo Então agora vamos ver como que é fora da coméia Ó, aqui embaixo é assim, ó Tem é nada Ó, aqui não tem nada aqui embaixo dessas plataformas Ó, aqui dá para subir Olha isso galera Vamos tentar sair fora da coméia para ver como que é Mas não é sair da fase, é sair da coméia Tem a entrada lá naquele lugar Que vamos ver se tem alguma coisa Então vamos lá Ai, hoste, uma parede invisível Ó, é naquele lugar lá, é onde a gente chega Então vamos lá, ó Estou indo voando Estou indo voando Olha esses pilares de meu roxo aqui endurecido, olha Nossa É Então vamos lá, entra aqui, por aqui, ó Vamos dar uma analisada aqui, ó Oxe galera, parece uma entrada para outro lugar Mas não, não é Vamos subir, vamos subir, ó Olha como que é por fora E os pilares estão assim, ó Olha, aqui é a coméia de Zima Uma bela visão Galera, os caras não fizeram nada aqui, ó Nos outros mapas tem um céu azul Que é uma ilha flutuante Assim, quando a gente sai nos outros mapas Mas aqui, ó, não tem nada Quando a gente sai, buga, ó Olha isso aqui, ó Meu Deus Agora vamos tentar ir lá na outra parte do irmão do bar, hein, né Então vamos aqui, ó Chegamos Então vamos lá, olha aqui, ó Meu roxo Vamos passar por fora para não começar a batalha, ó Vamos ver aqui o limite dessa ilusão, é Oxe O mel está descendo é das paredes Nossa Então é uma ilusão mesmo Eita, o que que é aquilo ali na frente? Coraçãozinho Tá bugando Ah Tem uma fase ali, o que que é? Vamos ver E é o... Olha, galera, esse lugar onde a gente está Olha isso aqui, galera Eu nunca vi esse lugar Peraí, o que que é aquilo ali? Será que dá para pular? Olha, galera Conseguimos encontrar um lugar secreto aqui Ou pode ser outra versão Ó, mas essa plataforma aqui eu nunca vi, ó Pulei É roxa É, nós bugamos o jogo Olha isso Ah Vamos subir bem alto mesmo Bem alto Aqui, ó Então vamos subir, ó Subindo Ali, ó Aqui Aqui tem dois andares na colmeia Claro, né Então aqui, ó Esse aqui é o outro andar Quando a gente luta com o nosso irmão Aqui Está a parte da abelha Olha, ali está ele, ó Nosso irmão Vamos lá Não podemos encostar muito Para não começar a fase Galera, eu tentei encostar no meu irmão Mas ele mandou essas abelhinhas para me atacar Mas não está fazendo nada Ai Ai, doeu Ai Peraí Me deixa eu em paz Ó, você está vendo ele ali, ó Ele nem está me vendo E ali está bem A rainha que nem está se movimentando Está parada Ó, o bicho fica duro ali, ó Como se nem tivesse ninguém aqui Ele sozinho Será que dá para a gente encostar nele? Vamos Ó, mas se a gente encostar demais Começa a batalha, ó Vai Ó, estamos conseguindo Mas as abelhas estão nos empurrando Empurrando Então vamos logo Aê Cheguei Ó, não dá Aê Ó, galera Meu irmão é muito gigante Olha isso As abelhas estão me picando Chega Chega Não É muita abelha Vou ficar aqui no trono dele Agora eu sou o rei de tudo Da colmeia e também do aterfato Ó, galera Eu já tinha feito um vídeo aqui E vocês vão ver a verdade O meu irmão Ele não existe Ele é um fantasma Por enquanto Por enquanto Ele é só um holograma Ele me enganou Colocou esse holograma E já foi lá para a outra colmeia Isso E esse aqui é um pouco mais escuro Do que da nova atualização Eu sou o rei de tudo